Mas eu vou falar de uma parada, que eu sempre volto do Chico de Oliveira, do Ornitorrinco e dos vários Brasis ao mesmo tempo, moderno, arcaico, convivendo. E assim, tem coisa mais bizarra, eu quase falei, isso aqui dava um tweet perfeito, mas é a ironia dos tempos que representa o Brasil. Que assim, nós não temos saneamento básico, mas nós queremos banheiro trans, entendeu? Ou seja, nossos espaços urbanos estão inundados com uma cultura pós-moderna, discutindo isso, enquanto nossos problemas materiais são muito arcaicos. Então, a gente não consegue resolver nenhum nem outro, e parece que em ambos os lados a gente só toma de goleado da opção pior. Então a gente perde pra opção pior, pra enfrentar os arcaísmos, e na hora de enfrentar os pós-modernismos, nós também perdemos. E a gente tá perdendo em todas. Claro, claro. E isso é um horror, porque a gente, assim, isso é um 7x1 civilizacional. É o que você falou, o Brasil é um dos países mais modernos do mundo e também um dos mais atrasados. Então a infraestrutura é toda atrasada, emprego atrasado, é tudo atrasado. Agora, é também um baita país pós-moderno. E você sabe qual é o que eu acho que é o vetor, assim, o principal, se eu fosse, eu ia ter uma responsabilidade histórica maior do que todo mundo. A Globo. A Globo. Eu tô falando isso, isso não é discurso bolsonarista. A Globo é uma força terrível para o Brasil. O mal que a Globo faz a esse país é uma coisa incalculável. Por quê? Porque a Globo tem, isso é discurso, a Globo tem uma agenda, que é exatamente essa agenda. A agenda é copiada, cultura woke, partido democrata. Essa é a lenda. A Globo há muito tempo. Há muito tempo. E a Globo coloca essas coisas em todas as novelas. Então a teledramaturgia da Globo... Na agenda de toda a programação. Toda a programação. Mas eu falo novela porque a novela chega mais no povo. E ela forma o imaginário brasileiro. É feita pra isso. A novela da Globo faz propaganda ostensiva. Você para e assiste a novela, você vê que é uma propaganda de costume mesmo. Os caras botam lá. E isso, amigo, isso chega a dezenas de milhões de famílias. Todo santo dia. Porque o povo assiste a Globo. A gente não assiste a essa coisa. O povo assiste. O povo é influenciado. Novela influencia demais a percepção das pessoas. Novela e BBB. E o povo não está alicerçado nem numa cultura profunda. Eu também vejo esses caras que ficam... Não, mas... Aquilo não protege eles. Não protege nada. Não protege. Cara, eu namorei já duas meninas de interior. Eu já fiquei com várias meninas de interior. Interior bem pequeno lá da Bahia. Não tem isso de... Ah, a cultura profunda está protegendo. O folclore. Que folclore, cara? A galera está indo para o bar, encher a cara e depois assiste novela. E é isso. E é celular e tudo mais. O que tem são sobrevivências de algumas coisas. A gente vai para o interior e ainda tem algumas coisas que sobrevivem. certos costumes e tal. Mas isso não é suficiente para se opor à avalanche. Porque essa avalanche de costumes progressista e pós-moderna é uma avalanche que é financiada, que tem dinheiro, que tem muita gente inteligente colocando seu esforço mental ali. Então, as pessoas querem fazer essa propaganda. Um cara botou aqui, Ricardo, grande análise, 066. Aliás, muita gente elogiando aqui a live. Peço para você, se você está gostando da live, dê o like para a gente chegar a duas mil pessoas. Eu quero bater o duas mil naturalmente, sem nenhuma polêmica. Aí a Lídia Maia está falando, até no Pantanal. Eu estava pensando no Pantanal mesmo. O Pantanal tem isso. E uma novela que tinha tudo para ser do caralho. A novela é boa. Ela é boa, mas ela não precisava ter... Mas é inevitável, porque os caras que fazem a novela, os atores, essa gente toda, elas pensam desse jeito. Essas pessoas todas pensam assim. Então, você tem um consenso nesse sentido. O consenso progressista nas altas rodas da publicidade das artes é poderosíssimo. 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 Uma pessoa que sai desse consenso é uma pessoa meio estranha. Ou não é? Vocês acham o quê? Que os artistas da Globo estão fazendo o quê? O que eles estão fazendo? Eles pensam desse jeito. Eles vivem como tal. Eles vivem como tal. O Bruno Gagliasso realmente anda de saia e pede para os caras beijarem a mulher dele, caralho. Porque ele acredita... A gente fala, ah, que trouxa. Ele não acha que ele é um trouxa fazendo isso? Ele acha que você é um atrasado idiota. Ele acha que você é um idiota. Só dê um beijo aí na minha esposa, foda-se. E é isso, sabe? E eles têm essa máquina difusora de... A verdade, não é só a Globo. A Globo também é uma expressão muito do Rio de Janeiro. E eu acho que o grande problema que a Globo vai enfrentar é que o Rio de Janeiro é um polo em profunda decadência. Eu acho que é uma decadência quase irreversível. E eu não sei muito o que esses caras vão fazer. Porque, inclusive, a internet também roubou muito desse espaço da Globo. Mas, assim, a influência que você está citando é muito deletéria. E aí eu acho que o outro grande polo de destruição será São Paulo. Eu acho que também é inevitável. São Paulo, especialmente a capital... Aqui vai ser o olho do... São Paulo é uma cidade muito pós-moderna. Eu senti... Eu não venho da Arábia Saudita. Eu venho de Salvador. Salvador é uma metrópole e tal. Quando eu cheguei aqui, eu já senti a diferença. Nas coisas que eu vi, principalmente na Paulista. Achei a Paulista um negócio muito curioso. Sim, Paulista... É que ali é o... Você está ali no coração da bizarrice. Então, eu vi muitas coisas diferentes. Eu, aí... São Paulo é uma cidade engraçada. Então, São Paulo vai ser o problema. Acho que isso é meio que também inevitável. E... Nós não sabemos ainda enfrentar. Um cara colocou aqui... É ótima análise e nenhuma sugestão. É, é isso. É, ele tem um ponto. É um ponto, porque a gente... É o que fazer, né? A gente olha... É porque é difícil, cara. Isso é um processo, assim... Grande. Muito, assim, gigantesco. Não é um negócio... Não é um negócio... Ah, meia dúzia de artistas. Isso são coisas que vem... Agenda da ONU. Negócio... Porra... É coisa grande. Puta que pariu. Dedo no like, seu filha da puta. É, caralho. Vamos lá.